GRANDE MARCO! GRANDE MARCO, MEU PARCEIRO! Ô Paulinho, sai fora, meu irmão! Sai fora! Pandemia aí, ó! Vai pra trás, hein! Paulinho Balac, hein, meu irmão! O rei do atestado, como é que tá? Quanto tempo, hein! A gente se criou junto, meu! O Marco é o meu primeiro empresário! Só te botei em barca quente, né, meu irmão! Ah, tá louco! Sim, arrumou meu primeiro atestado! Ah, lembra que eu te dava atestado pra matar a aula? Grande, Paulinho! Falsificamos o documento aquela vez que fui campeão entre colegias, hein! E ganhamos, né? Que momento, hein! Que momento! Olha a saudade, meu, desse tempo aí, ó! Ah, não volta mais, né? Ah, isso aí não volta mais mesmo! Agora eu entendo de onde vem todos os amarandrais do Paulinho, hein! Só no Miguel, só no Miguel, que que é isso, Lé Guelé? Só no Miguel, só no Miguel, que que é isso, Lé Guelé? É o quê, papai? Vai baixar a bola, juvenil, e deixar do teu caô! Jogar-se aonde, hein! Respeito que pode chegar aonde nós chegou! É o bicho, é o terror! É o bicho, é o terror! Respeito que pode chegar aonde nós chegou! E aí, Marcos! O que ele ia fazer da vida, fera? Achei que tava preso ou mesmo? Ah, que preso o quê, meu irmão? Tava girando o mundo, né? Sabe que eu sou de negócio, né, meu irmão? Eu não vou se movimentar! Tá bem, fazer o quê agora na cidade? Ah, nem me fala, meu irmão! Tava pras Europa, mas tive que voltar! Esse negócio de coronavírus aí, pá! Lá e bretou! Tava fazendo o quê lá na Europa? Ah, coisa que tu não faz, né, meu irmão? Dinheiro! Negócio, né, cara? Mas chega do teu interesse, não! E tu, como é que tá? Tudo certo aí? Metendo bastante atestado? Jogando bastante? Como é que era lá o... Passadinha aquela? Ah, o de vizinho voltava pro trás do pé, né? É esse mesmo! Ah, o Pai Cartier, Dynastic Noir, nas quatro linhas foi um veneno! Ah, nada mudou então? Nada mudou! Sempre jogando bem, né? Ah, agora não! Então, ei, fera! Vamos sentar e tomar uma geladinha? Vem lá o boleiro, uma bem gelada pra nós lá! E uma vinho de codorna também! Pô, não tem ovo de codorna! Como é que não tem ovo de codorna, meu irmão? Não tem ovo de codorna, não tem o jogo do bicho... Que barra é esse? Que vários, hein? E aí, Paulinho? Que que tu me conta? Ah, eu continuo jogando vários clubes que me ligam, né? O Pai Cartier ainda, né? Ah, liga até ali fora, Portugal, China... Azerbaijão me ligaram? Azerbaijão, né? Azerbaijão? Onde é que fica Azerbaijão? Ah, não sei! Só sei que me ligaram! Falaram... Não entendi nada! Ah, mas tu entendeu o que era de Azerbaijão! O cara falou assim, que era Azerbaijão e o cara teve que jogar, né? E aí, vamos nos sabendo aqui, ó... Prazer pra gala, acho que... E aí, primão! Quanto tempo, cara! Quanto tempo! Esse aqui é o meu amigo que eu te falei, o Didi? Ô, parceiro, muito obrigado por deixar ficar aí, irmão! Que é isso, tem paz! Obrigado mesmo! Obrigadão! Ô, primão! Quanto tempo, hein, cara! Tempo, né? Pô, mas o teu amigo ainda não tem panturrilha? Esse tempo todo que ele morou lá em casa... Eu não consegui achar! Tão rindo do quê? Rapaz, isso é uma besteira! É uma besteira! Relaxa, Didi! Aposto que estão rindo das minhas panturrilhas, pô! Esse gordo anão que não vem meter passada pra cima de mim, pô! Parece um botijão de gás, não deve acertar um passe! Sai, bora! Incomodante! Ah, foi demais, né, Fera? Tá louco? A torcida gritando o meu nome, não deu! O professor teve que me colocar no jogo, homem! E entrei, a primeira bola que pego, homem! Credo! Meto uma de três dedos! O cara já fez o gol! Já corri pro abraço, cara! E já fez o gol ali! Demais! Ali, ó, um a zero pra nós! Abriu pela cara, meu irmão! Ai, tá louco, né? E a torcida gritando! Ah, ai tu me dá orgulho, né, meu irmão? Ah, ai tu me dá orgulho! Sabe que eu jogo, né, filho? Eu jogo! Jogava, pelo menos, né? É, o cartier, cartier, cartier! É? Aí sim, meu irmão! Caneta no ar, ainda dou, né, meu irmão? Mas como é a tua situação agora? Ah, tu nem me fala, homem! Enquanto eu falo em situação, agora chega um negócio tão... Que que houve, Paulo? É que... Epidemia, dois meses sem jogar, né, cara? E eu ganhava 400 por jogo! Ah, mas ô, meu irmão! Não te preocupa, rapaz! Com dinheiro, não te preocupa que isso aí não me falta! É... Vamos conversar aí, eu tenho uns negócios pra ti! Opa! Ah, mas... Isso aí tem que mostrar talento, né? Ah, mas talento? Talento eu tenho, né, filho? Ah, vai ter que mostrar, meu irmão! Falar é fácil! Ah, então tu vai ver, então, homem! É... Ah, fera! E agora com essa tal de... Priminha aí... Negócio... Ah, meu irmão! Cobrar pro meu lado, homem! Sério? Pra todo mundo, né? Pra todo mundo! Tô 4 meses aí sem receber, homem! Ganhava 200, 300 por jogo, cara! Ah, mas fica tranquilo, Paulinho! Fica tranquilo aí, ó! Que dinheiro nunca foi problema pra mim, meu irmão! Opa! Chegou a briar, meu zóinho! Vai emprestar um troco? Mas quem vai emprestar? Ah, que é dinheiro tem que trabalhar, cara! Ah! Falou em trabalho, já comecei a medreir todo o corpo, homem! Ah, mas aí, comenta que é dinheiro! Hum! Dá teus pulos, né, meu irmão? Mas eu tenho um negócio pra ti, se tu quiser aí, ó! Mas tem que trabalhar! Não, não! Eu acabei de falar que trabalho já não é o meu forte! É, mas de repente é outro tipo de trabalho? Tu não muda, né, Paulinho? Sempre de migué pra não trabalhar, né? Nunca vi, meu irmão! Ah, mas sabe qual é, né, Marco? Ah, sei mesmo! Por isso que eu tô com o negócio aí, ó! Quente, meu irmão! Dinheiro fácil aí, sem muito esforço! Ah, agora a conversa começou a ficar boa! E qual é o plano? E aí, Luizoto! Como é que estão as coisas aí? Cara, tudo tranquilo! Mais tranquilo que eu na frente do gol, né? Ah, até imagina, né? Gente, tem que se figurar assim pro Paulinho, velho! Cara, Paulinho disse que é amigo dele de infância! Ah, deve ter rol, né, Paulinho? Abre teu olho, não vai se meter com esse cara também! Meu, cara, parece ser gente boi! Até deixou um cartão aqui, disse que queria falar contigo! Cara, queria falar o que comigo? Sim, mas ele quer falar contigo, não comigo! Ó, Gordão, me respeita, hein! Também, olha, as perguntas, né? Segurada, pá! Vou ver o que ele quer, então! Fiquei sabendo que tu é jogador, Didi! É, podemos dizer que sim, né? Não entendi! Sou jogador, só falta fechar com o clube! Já ouviu aquela famosa frase, Me sobra talento, mas me falta oportunidade? É mais ou menos por aí! Já ouvi várias histórias por aí! É, mas tu joga também? Ah, jogava muita bola! Hoje só brinco! É, dá pra ver pelo tamanho, né? Quê? Não, não! A professora aqui me falou que tu era bem habilidoso! Sim, mas tive que me operar! Aí depois nunca mais voltei a ser o mesmo e ainda ganhei um peso! É? Mas fez cirurgia bariátrica ao contrário? Para, né, Didi! Segura! Quer que a gente fique sem casa de novo? Não, não! Ah, daí tu teve que parar de jogar? Infelizmente sim! Mas como meu primo te disse, habilidade eu nunca perdi! Já vi muitos por aí com essa história! Tá, mas e como é que eu vou fazer pra ganhar essa grana aí, fera? Meu irmão, fica tranquilo! Faz favor passar aqui! Do chapéu? E o respeito, meu irmão? Meu nome é Marco! Tá, Marcos! Por favor, tem que passar aqui! Já falei que é Marco, meu irmão! Se inscreve com Marcos, mas sem o S, entendeu? Vai, vou ter que dar atenção pro Totobola aí! Já venho aí, Paulinho! Eu mereço! Desembocha, meu irmão! Tava ali no meio de uma negociação, espero que seja sério! Cara, negociação com o Paulinho? Já imagina o que que tá se metendo ali, hein? É, não imagina que não é do teu interesse, né? Tá, tá! Tá bom, cara! Prazer, sou o Luís Dom do Bar! O meu funcionário passou que tu quer negociar comigo? Fazer um upgrade nesse bar aqui, melhorar algumas coisas, né? Então, viu uma situação de melhoria aí pra fazer, né? Cara, até comecei a fazer, mano! Quando a pandemia parei, o dinheiro tá curto, né? Daí tu sabe como é que é, né? Mas exatamente por isso, né, meu irmão? De dinheiro, cara! Mas como assim? Fazer assim? Que bar é esse que não tem caça níquel, não tem aposta, não tem nada, meu irmão? Cara, até pensei, não fiquei com o pé atrás, com um pouco de receio de fazer isso! Receio? É o que dá dinheiro no bar, cara? Tá maluco? Cara, tem que ver tudo bem certinho, né? Porque agora o forçamento diminuiu, estamos com pouca grana... E outra, quem é que vai fornecer pra mim isso aí? Até mirim, né, meu irmão? Tu tá falando com o Marco, cara! Quem tem os contatos quentes aí sou eu, meu irmão! Fica tranquilo! Vá vem com o exemplo! O negócio é o seguinte, ó! Pensa com carinho essa noite aí, amanhã eu passo aí pra ver desse negócio aí! O que que tu acha? Tá, eu vou pra cá descansar e amanhã tu volta pra nós conversar! Ah, não precisa falar tudo que eu falo, né, meu irmão? Mas tu entendeu, né? Amanhã tu fala, tá? Valeu, forte abraço! É bem amigo do Paulinho, cara! Olha do jeito esse cara aí! Valeu, Paulinho! Calma, Paulinho é o que, homem? Olha aí, diz ali pro Aloysio aí, ó! Pra botar um velho de codorna aí se ele quiser dinheiro, né, meu irmão? Que piato isso aí! E aí vai ficar nossa conversa? Amanhã a gente continua! Valeu!